Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa aula, essa é a nossa primeira aula, que a gente vai falar de OpenMP. Então, a gente vai ter alguns vídeos onde eu vou tentar separar em assuntos mais concisos, né, cada um dos elementos que a gente vai estudar, né. A pedido de vocês, que comentaram que os vídeos anteriores estavam um pouco longos, esses próximos vídeos agora eu vou tentar ser mais curto e com assuntos mais concisos. Então, vamos lá. Vamos falar de OpenMP. O que é isso? O que é OpenMP? Para que ele serve? Como ele surgiu, né, e onde a gente vai usar, tá? Como sempre, bom, esses slides foram feitos baseados nos slides do livro do Peter Pacheco, né. Os slides estão nesse site e você pode pegá-lo lá diretamente, se desejar ver a versão original. Bom, OpenMP. Vamos falar de OpenMP. O que é OpenMP? OpenMP é uma API para programação paralela, né, em máquinas com memória compartilhada, né. O que são máquinas com memória compartilhada? Máquinas com memória compartilhada são máquinas onde a gente tem uma ou mais CPUs que podem tomar a forma de um chip, pode tomar a forma de vários cores dentro de um único chip, né. Mas a parte que é importante, não é essa, a parte que é importante é que todos esses cores estão conectados a uma única memória principal, né, através de um barramento. Então, qualquer posição de memória que é acessível pela CPU aqui 1, por exemplo, ela também vai ter que ser acessível pela CPU 2, pela CPU 3, pela CPU N aqui, né, porque ela vai estar localizada aqui em algum lugar dentro dessa memória que é acessível por todos através desse barramento. Mais ainda, o endereço, né, o endereçamento dessa memória é unificado. Então, se o elemento X para a CPU 1 está localizado na posição, por exemplo, 0x80, né, 80 hexadecimal, 0x80, então esse endereço é válido para todos os outros cores, todos os outros CPUs também, né. Esse modelo é o mesmo modelo que a gente utilizou quando a gente trabalhou com p-threads, né, mas é um modelo diferente do que a gente utilizou quando a gente trabalhou com o Open, com MPI, né, porque com MPI é uma memória distribuída, cada máquina tem a sua própria memória e a única maneira de fazer a comunicação é via troca de mensagens explícitas, né. No caso do OpenMP, assim como p-threads, as trocas de mensagens são feitas através de variáveis, né, você escreve uma variável num thread, outro thread vai lá e lê daquela variável, né. Então, o OpenMP é um API de programação que permite que a gente faça esse tipo de programação paralela em máquinas com memória compartilhada de uma maneira mais fácil, mais tranquila do que aquela que a gente enfrentou quando a gente trabalhou com p-threads, tá. De fato, p-threads foi aquela metáfora que eu usei nas outras aulas com vocês, né. P-threads é como se fosse um arqueólogo que tá querendo escavar algum sítio arqueológico ali, então ele tem aquela pá pequenininha, aquele pincelzinho que ele precisa tomar todo o cuidado pra não causar nenhum tipo de dano, né, ao que ele tá fazendo, então é um negócio com muita precisão, né. Mas apesar de ter muita precisão e te dar um controle absoluto do que você tá fazendo na máquina, você tem a contrapartida de que isso vem a custos de complexidade na hora de programar, né. E o OpenMP se coloca em oposição a isso, né. Ele quer te dar uma ferramenta que é poderosa, né, fácil de utilizar, que vai permitir você cavar o seu buraco de uma maneira fácil e rápida, mas ele não te dá tanto controle quanto você teria se você estivesse fazendo tudo na mão usando p-threads, tá. Então, voltando pra metáfora, é como se eu te desse uma escavadeira e mandasse você cavar um buraco. Você vai cavar? Vai, é rápido, é rápido. É fácil de operar? É, é fácil. Se tem a precisão de alguém usando um pincel e uma pá pequena? Não, não tem, né. Então é mais ou menos essa, o paralelo que a gente faz com p-threads, né. Então, vamos dar uma olhadinha que cara que tem um programa que usa OpenMP, né. OpenMP, ele é inteiro baseado em pragmas, né. O que são pragmas? Pragmas são instruções especiais que a gente coloca no código que instruem o compilador a tomar alguma atitude diferente pra aquilo lá, né, pra aquela região onde a gente marcou com aqueles pragmas, né. Normalmente os pragmas, eles são utilizados pelos compiladores pra incluir funcionalidades, comportamentos que não são padrão da linguagem, né. Então, o próprio GCC tem uma série de pragmas pra você controlar um monte de outras coisas que não estão na especificação da linguagem C, por exemplo, né. E isso é feito de uma maneira que, se eu pegar esse mesmo código que tá escrito com o pragma e coloco pra ele executar num outro compilador que não dá suporte a esses pragmas, o compilador simplesmente ignora, né. Ou seja, não faz diferença nenhuma por um pragma pra um compilador que não o reconhece. Por outro lado, ela pode indicar uma maneira diferente de executar, né. No nosso caso, no OpenMP, uma maneira paralela de executar o nosso código, né. Mas se você pegar aquele código e rodar numa máquina, compilar num compilador que não tem suporte, tudo bem, tudo continua funcionando. Normalmente ele só não vai rodar em paralela, vai rodar sequencialmente, né. Mas o código que continua compilando, continua sendo um código válido, né. Os pragmas na linguagem C, eles são definidos assim, né. Então, a gente tem aqui o sustenido pragma, né, o hashtag pragma, e aí você coloca as informações do pragma logo em seguida na mesma linha, né. Então, vamos ver um exemplo. Vamos fazer um Hello World usando o OpenMP. Bom, a gente tem aqui a série de includes tradicional, né, do nosso, de programas em C, então, Standard I.O., Standard Lib, né. E tem um novo include que a gente não tinha antes, né, que é o OpenMP. Então, a gente dá esse include no OpenMP, e com isso a gente passa a ter acesso, né, às funções que o OpenMP fornece pra gente. Vamos olhar primeiro a função main, e logo em seguida a gente volta pra função hello que tá ali, né. O que a função main faz? Então, ela tem aqui a declaração tradicional, recebendo aqui os parâmetros todos. Aí ele lê do primeiro parâmetro que ele recebeu da linha de comando, né, que o usuário digitou um inteiro aqui, né, e esse inteiro vai ser colocado nessa variável chamada ThreadCount, tá. E aí, a gente pega e faz a chamada a uma função hello. Só que essa chamada função hello, ela tem um pragma em cima dela. O que significa esse pragma? Esse pragma vai alterar a linha que vem logo em seguida. Esse pragma altera a linha que está aqui. Se eu quisesse alterar várias linhas, eu posso criar um bloco de código, né, eu poderia ter colocado aqui uma chave, várias linhas, fecha a chave, né. Na linguagem C, ela permite que você crie chaves em qualquer lugar, né, e se você coloca um pragma antes de um bloco delimitado por chaves, o pragma se aplica a todo aquele bloco, tá. Bom, então esse pragma está sendo aplicado à próxima linha, que é o hello, né, e vamos dar uma olhadinha no que ele diz aqui, né. Ele tem pragma, OpenMP, ou AMP, então eu estou dizendo, olha, eu estou usando um pragma, né, esse pragma é do OpenMP, e o pragma que eu estou usando chama-se Parallel. E eu estou passando mais algumas coisas aqui, dizendo que, olha, eu quero rodar paralelo, o número de threads sendo igual a ThreadCount, ThreadCount é a variável que a gente acabou de ler do usuário, né. Então, ele vai automaticamente alocar ThreadCount threads para executar o que está sendo marcado com o pragma, que por acaso é o hello, né. Então, ele vai pegar e chamar a função hello usando ThreadCount threads, tá. O que a função hello faz? Bom, ela não recebe nenhum parâmetro, não devolve nada, né, e aí ela tem essas duas chamadas aqui no início, né, OpenMP, getThreadNum, né, OpenMP, getThreadNum, que é equivalente ao pegar o rank do processo MPI, por exemplo, ele vai te dar o número desse Thread dentro da execução do OpenMP, e getNumThreads, que é equivalente no MPI ao número de ranks dentro do comunicador, né. Então, esse cara vai dar o rank do processo, e esse cara vai dar o número total no rank do Thread, né, e o número total de Threads que estão sendo executados, né. Se a gente passar com o parâmetro aqui, por exemplo, cinco Threads para rodar, né, o OpenMP vai criar cinco Threads, e vai, isso aqui vai devolver cinco, e isso aqui vai devolver para cada uma das Threads, zero, um, dois, três e quatro, tá. Bom, feito isso, em seguida o que ele faz é isso aqui, imprime hello da Thread número tal de tantas, né, meu rank ThreadCount, né. Como que a gente pega, compila, executa, e o que esperar desse programa de Hello World? Bom, para compilar, a gente só tem que colocar uma coisa a mais na compilação, que é o fopenmp, né, para dizer que o nosso código, ele está usando o OpenMP, né. Então, GCC menos G, que inclui as informações de debugging, menos W, O, né, para ligar todos os warnings, a OpenMP, para indicar que o OpenMP, menos O, o arquivo de saída, e o arquivo de entrada aqui, normal, né. A única diferença é isso aqui. E daí, na hora de rodar, não tem igual, não tem aquele MPI exec, o MPI run, que a gente estava usando MPI, né, você simplesmente passa o seu programa, e os eventuais parâmetros que você precisar, né. No caso aqui, só tem esse parâmetro aqui, que eu passei como 4, né, que é o parâmetro que vai ser lido aqui, e passado para esse ThreadCount, num Threads aqui, né. Na hora que você rodar isso, ele vai rodar com 4 Threads, e como não está ocorrendo nenhum tipo de sincronização na execução dos Threads, todas essas saídas aqui são possíveis. Na verdade, todas as combinações, né, todas as ordens são possíveis de sair, porque não tem nenhuma ordenação aqui associada. Então, pode ser aí 0, 1, 2, 3, 4, pode ser 1, 2, 0, 3, pode ser 3, 1, 2, 0, pode ser qualquer outra, né. Então, essa diretiva, pragma OpenP Parallel, é a diretiva OpenP mais básica de todas. É a que executa o que vem logo abaixo, seja uma linha, como está aqui, ou seja um bloco delimitado por chaves, em paralelo, usando este número de Threads que a gente passou com o parâmetro. Nós temos a opção também de não especificar o número de Threads, a gente simplesmente tira essa parte do comando, só escreve pragma OpenP Parallel, só isso. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o OpenP vai detectar automaticamente quantos núcleos de processamento você tem na sua máquina, e ele vai usar um número que ele determina automaticamente para o número de Threads para rodar o Hello. Então, dependendo da máquina onde você rodar, se você tirar essa segunda parte aqui, o número de Hello's que vão sair pode variar, dependendo da sua máquina, porque aí você está deixando a cargo do ambiente de execução do OpenP determinar qual é o número de Threads mais apropriado a ser utilizado. Bom, como eu falei, o pragma OpenP Parallel é a diretiva paralela mais básica que a gente tem em OpenP, e o número de Threads que a gente quer rodar, a gente pode passar comparando para o deixar a cargo do sistema de execução. Isso que a gente está fazendo é muito parecido com o que a gente fazia com o P-Threads, quando a gente fazia um fork e um join. Existe um fork e um join implícito nesse código, porque este trecho aqui, este trecho aqui, que vem antes do pragma, ele está rodando com um Thread sequencial. O trecho aqui do pragma, no nosso caso até o Hello, então esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, ele vai estar rodando com quantos Threads você determinou aqui. Só que logo em seguida a gente tem um return zero, mas a gente poderia ter qualquer coisa aqui, qualquer código aqui. Esse código intermediário, ele já vai estar rodando novamente com apenas um Thread aqui. Então, aqui é um Thread, aqui é um Thread, aqui são Thread, Counts Thread, então vou indicar isso por N, a gente não sabe exatamente quantos são. Então, é como se eu tivesse feito um fork, estou rodando numa linha de execução única. Chego num Parallel, abre as linhas de execução, saiu do Parallel, nesse caso só tem uma chamada de função, faz um join, espera todos os Threads, então ele só vai rodar essa linha, essa linha 16, que estava em branco, se ele tivesse algum código aqui na linha 16, ele só vai rodar a linha 16, quando todas as Threads que estavam executando a função hello da linha 15, que eu determinei pelo pragma da linha 14, tiverem acabado. Então, tem um join implícito aqui, você tem um fork e um join implícito. bom, cláusulas, o que é uma cláusula, ou clause em inglês, em OpenMP? Uma cláusula é um texto que modifica uma diretiva, então na diretiva que a gente viu até agora, a única que a gente viu até agora de OpenMP, o OpenMP Parallel, a gente tem uma cláusula aqui, a gente tem essa cláusula que altera o comportamento da diretiva Parallel para dizer quantos Threads eu quero usar para fazer a execução. Vocês vão ver que quase todos, quase todas as diretivas OpenMP, elas aceitam cláusulas que modificam o comportamento delas. E é assim que a gente passa parâmetros, por exemplo, para o OpenMP. Alguns comentários. Os sistemas operacionais podem, em alguns momentos, limitar o número de Threads que podem ser executadas. Tipicamente, no sistema moderno, hoje em dia, você consegue criar centenas, até mesmo milhares de Threads. Mas o OpenMP, a especificação do OpenMP, ele não garante que ele vai te dar todas as Threads que você pediu. Então, o que isso quer dizer? Você chega aqui e fala eu quero mil Threads aqui. O OpenMP pode te dar 500, pode te dar 400. O que você está dizendo aqui é o máximo de Threads que esse cara vai poder executar. Não o mínimo, é o máximo. Então, se o OpenMP não conseguir criar, ele vai tentar, ele sempre vai tentar satisfazer a requisição que você fez. Mas, se ele não conseguir satisfazer aquela requisição, ele vai dar o máximo de Threads que ele conseguir. Ele não vai, mas dá uma garantia que ele vai conseguir isso. em geral, isso não é um problema. Em geral, isso não é um problema porque, como nos sistemas modernos a gente consegue criar centenas de Threads, a menos que você peça um número absurdo, um número muito alto de Threads, digamos, dezenas de milhares de Threads, o sistema não vai conseguir te fornecer as Threads que você pediu. Mas, é importante ficar ciente que isso é uma promessa, não é uma promessa que o OpenMP faz, é simplesmente um esforço que ele vai tentar fazer para satisfazer a requisição. Mas, agora, um pouquinho de comentário mais relacionado à terminologia. Toda vez que a gente faz um Pragma Parlel ou Parlel como a gente viu ali, o conjunto de Threads que é criado para rodar aquele bloco de código, aquela função que estava ali logo depois do Pragma, é chamado de Team, ou Team em inglês. É o conjunto de Threads que vão rodar uma tarefinha ali chamado de Team. A Thread original, ou seja, voltando aqui, a Thread original do nosso programa, essa Thread que rodou essa linha e rodou eventualmente qualquer coisa que tinha aqui no meio, antes de chegar aqui no nosso Pragma Parlel, é a Thread que recebe o nome de Master, é a Thread mestre. E as Threads que foram criadas aqui no meio do caminho para executar o Hello são as Threads Slaves ou Escravas. Então, tem essa nomenclatura. Então, a gente tem um time, qual que é o time? O time é formado pela Thread mestre e pelas Slaves, que são todas as Threads que estão executando esse bloco aqui que a gente está trabalhando. Um comentário que vale a pena dizer, eu estou falando toda hora criar Threads, destruir as Threads aqui no final e tudo mais, mas os ambientes de OpenMP são altamente otimizados. então, ele normalmente não vai criar todas as Threads toda hora que você colocar o Parallel aqui, ele não vai criar todas as Threads todas as vezes. Ele vai ter um pool de Threads, ou seja, ele vai ter algumas Threads que já foram criadas a princípio e que vão fazer o trabalho de rodar esse bloco que a gente definiu aqui e a hora que acabou de executar o bloco a Thread vai dormir. Ela não é morta. Então, é muito rápido fazer isso, é mais rápido do que você tivesse querido os Threads na mão. Isso seria equivalente a você criar um monte de Threads quando começa o programa e você ficar reaproveitando essas Threads o tempo inteiro. Então, não precisa ficar se preocupando porque o OpenMP é altamente otimizado e ele cuida disso para a gente. Então, a gente tem aqui essa nomenclatura Master e Slaves. Bom, um último comentário aqui sobre esse tipo de coisa que é eu falei que o Pragma é ignorado pelo compilador caso ele não tenha suporte. Isso é verdade. Mas pode acontecer de o seu ambiente ou, por exemplo, o sistema operacional que você está usando não ter nem a biblioteca do OpenMP instalada nos includes, nos diretórios de includes do seu C, do seu compilador. Então, você vai tomar um erro na hora de compilar não porque o compilador não está conseguindo ignorar os pragmas, mas porque ele não vai encontrar o arquivo OpenMP aqui .h para fazer o include. Nesses casos, o ideal, a dica é você cercar essas coisas usando por exemplo, o include usando o ifdef. Todos os compiladores, isso faz parte da especificação que aceitam o OpenMP, eles definem esse símbolo aqui underscore OpenMP. Então, basta você fazer ifdef OpenMP, bota aqui dentro o que você quer fazer, então, por exemplo, include OpenMP.h em dif, e aí você garante que caso você esteja usando um compilador que não tenha esse suporte, que não tenha esse arquivo, isso aqui não vai dar pau, você consegue compilar isso em qualquer compilador. No meio do seu código, os pragmas não fazem diferença nenhuma, você pode deixar eles lá porque o compilador vai ignorar, você não precisa cercar eles com o ifdef. Por outro lado, essas chamadas que a gente tinha feito antes, OpenMP getThreadNum ou OpenMP getNumThreads, que devolve o rank e o número de threads que a gente está trabalhando, são chamadas de função, o seu compilador não vai ser capaz de ignorar uma chamada de função. Nesses casos, aí sim, aí a gente faz uma, a gente cerca eles usando o ifdef OpenMP, e aí a gente coloca os valores padrão. Se não tem OpenMP, obviamente, o ThreadCount é 1 e o rank do cara que está rodando aquele código é 0. Então, OpenMP, assim como o API, a ideia é que a gente escreva um código que possa ser executado com um, com dois, com quatro, com quantos threads a gente quiser, ou com quantos processos a gente quiser, no caso do API, de maneira que o código se mantenha o mesmo. Então, se a gente precisar fazer algum comportamento diferente para tratar se for o rank 0, se for o rank 1, a gente tem que fazer isso através de branches, tem que colocar um if ali dentro para dizer, se for o rank 0, eu faço isso, se for o rank 1, eu faço aquilo outro, e por aí vai. Tá legal? Então, esse é o vídeo de introdução de OpenMP. No próximo vídeo a gente vai ver um exemplo com um código um pouquinho mais elaborado do que um simples hello world com a diferença. Até o próximo.